Hoje estou aqui de frente, bem de frente com aquela que é considerada a maior cantora do Brasil e uma das grandes vozes femininas do mundo, Gal Costa. Ela está numa fase de grande renovação artística desde que lançou o premiado CD Recanto, produzido e concebido por Caetano Veloso. Além de escolhido pela crítica como o melhor disco do ano passado, indicado ao Grammy, o show Recanto também foi eleito o melhor de 2012, além de Gal ter sido apontada pela MTV entre os destaques musicais do ano. Nós vamos conversar sobre essa reviravolta em sua carreira, além de saber outros fatos importantes da intérprete nascida na Bahia, com 32 discos gravados e personagem fundamental da moderna música popular brasileira. E aí eu li uma coisa, hoje ainda, e adorei, que era assim, que foi tão lindo, foi tão boa a repercussão, a sua apresentação no Black to Black no Rio, que você já saiu querendo saber quando é que vocês vão cantar no circo voador, é verdade? Bom, esse projeto, primeiro eu quero dizer que eu estou felicíssima de estar aqui de novo com você, que eu amo você. Imagine, eu é que estou aqui, olha. Mas esse projeto de cantar no disco voador já existe há algum tempo. No circo voador. Está se tornando viável. Meu escritório está negociando com eles. E, quando eu fiz o show no Rio, quando eu estreiei no Rio, a Fernanda Torres viu e escreveu uma crônica exigindo que eu fosse ao circo voador. Ao circo. Ao circo voador, desculpe. E, na verdade, o Black to Black é uma pequena amostra do que será o show foi no circo voador. Só tinha jovem, só tinha garotada, urrando, adorando, aplaudindo. E eu fiquei de alma lavada, foi muito bom. Aí eu quero que você explique por que a alma lavada. E eu imagino que, a essa altura do seu campeonato, deve ter um sabor muito especial você, de repente, ter toda uma juventude aos seus pés, não é? É muito bom, porque isso comprova que você não ter medo de arriscar, não ter medo de se lançar num projeto novo. é saudável, é bom, você abre novos horizontes. E esse projeto, eu acho que ele veio no momento certo, porque hoje os jovens ouvem os discos da minha geração, da época do tropicalismo. Você tem percebido esse movimento mesmo? Tem, especificamente, olha, meus discos, o Cantar, o Fatal, o Legal, o Índia, por exemplo. Tem um disco que é o mais radical de todos, dos anos 60, que é um disco que tem uma capa desenhada com o meu nome. É um disco eletrônico, improvisado. Esse disco também, a garotada adora. Então, esse disco veio acalhar, veio só intensificar essa história, essa minha história com a juventude. Você falou ter coragem de fazer. Você não teve nenhuma dúvida? Como é que nasceu? Foi ideia do Caetano? Foi. Ou você que catou o Caetano e falou, vamos pensar uma coisa? Não, foi ideia do Caetano. Eu fiquei fora do Brasil meio por um tempo, mas isso é comum durante a minha carreira. Foi comum, é comum. E eu, então, estava trabalhando muito fora do Brasil, cantando com músico, com violonista, os grandes sucessos da minha carreira. Era um show muito bonito. Deixa eu fazer uma pergunta. Tinha algum problema com você aqui, um descaso do mercado também ou não? Não, não tinha, não tinha, não. Foi mesmo o...? Essas grandes temporadas, assim, eu sempre, por exemplo, quando eu fiz o Cantar, com o Caetano, eu me lembro na época, esse disco foi muito maltratado, muito mal recebido pela crítica e hoje é um disco amado por todos. Eu fiquei dali para fazer o Gal Cantar Caim, que foi o próximo, eu levei aí uns três anos sem fazer nada, absolutamente nada. Porque você não queria, porque você se retraiu e... É, eu me retraio, eu não quero, eu espero o momento certo de vir à tona uma coisa boa, entendeu? E isso é comum. Bom, aí você estava no exterior fazendo seus shows, fazendo sua carreira de shows e como é que veio a ideia? É, o Caetano tem uma entrevista na Espanha e repercutiu aqui, dizendo que tinha vontade de produzir um disco meu. Bom, eu ouvi rumores e segui minha vida e fui parar em Lisboa fazendo um show, esse show de voz e o violão. E Caetano, coincidentemente, estava lá para uma outra coisa e mandou pedir convites à minha produção e nós conseguimos os convites. Ele foi assistir ao show e aí foi nos bastidores, dizendo que gostou muito do show e me falou do projeto que queria fazer. Eu falei, estou pronta, vamos começar amanhã, eu quero fazer. E aí, mas eu achei que esse processo do Caetano ia demorar por causa do tempo dele e tal, mas Caetano, depois que envelheceu, ficou muito mais viciado em trabalho do que ele era mais novo. Aliás, ele está envelhecendo muito bem, não? Muito bem, ele está bonito. O tempo fez bem. Eu acho ele mais bonito hoje. Também acho, ele está lindo. Você está ótima. Bom, mas isso é, conversa para depois. Mas eu achava que, bom, daqui a um ano o Caetano vai me procurar com o repertório e a gente vai trabalhar. Que nada, 15 dias depois já veio a primeira música, depois veio a segunda e foi tudo muito rápido. E a gente fez tudo rapidíssimo. Você nunca teve dúvidas? Você imaginava que ia ter esse sucesso, essa loucura de sucesso? Não, eu não imaginava, não. Nem eu, quer dizer, eu sabia que era a ideia de um disco eletrônico, eu sabia que não ia ser nada, não ia ser pouca bobagem, porque Caetano não vai fazer um trabalho comigo para fazer uma coisa, lugar comum. Eu sabia que seria algo arrojado, mas eu não esperava que tivesse essa repercussão, porque o disco tem uma estranheza que eu gosto muito, que eu acho que vem, e essa minha conexão com Caetano, musical, vem de João Gilberto. E esse disco tem essa estranheza, João Gilberto e Ana, e vem um momento perfeito, porque os jovens adoram esse disco. Vocês dois têm um momento perfeito a vida inteira. Vocês são grandes, vocês são maravilhosos. Mas Caetano, vocês se conheceram? Vocês estavam... Nos anos 60. Vocês estavam começando, vocês começaram juntos, não foi isso? Começamos juntos, é. E ele tem uma importância fundamental na sua carreira, na sua vida, mesmo quando ele se afasta do Brasil, obrigatoriamente, na época da exceção. Você ficou e, numa raiva, você virou a Gal, forte e poderosa, não foi isso? Foi. Eles foram embora para Londres, exilados. Eu fiquei aqui em São Paulo por um tempo, porque eu já tinha feito o Divino Maravilhoso, que foi uma ruptura também, foi uma coisa nova que eu comecei a fazer. Então, eu fazia o show aqui em São Paulo e fui chamada para fazer o show na Sucata, Boate Sucata, não existe mais. Era do Ricardo Amaral. E esse show foi para o Rio e foi um grande sucesso, virou um sucesso, virou moda. E eu acabei ficando no Rio, morei por 24 anos. Mas eu morei, antes de ir para o Rio, eu fiquei um bom tempo aqui, morando em São Paulo. E eu me lembro que... Você viveu bem em São Paulo? Você se adaptou bem a São Paulo ou nem tanto? Porque no começo era difícil, porque São Paulo é uma cidade dura, você tem que ter trabalho, você tem que ter condições financeiras, você tem que ter, enfim, uma condição de estar bem na cidade. Eu adoro, eu estou morando aqui, eu adoro morar em São Paulo, adoro São Paulo. Eu tenho muito a ver com São Paulo, com o jeito das pessoas, entendeu? Essa formalidade paulista, eu sou totalmente assim. Você é uma baiana atrevida, isso sim. E aí, bom, mas foi voltando ao Rio de Janeiro, eu fiquei cantando as canções deles, sim, que eles compunham em Londres. Fui por três vezes visitá-los, fiquei lá por dois meses e voltava com canções e gravava, mas era muito difícil, porque eu sentia muita angústia naquela época pelo fato de estar sozinha segurando aquilo tudo. E eu me vestia daquela maneira, e eu me vestia mesmo, eu saía daquele jeito nas ruas, e as pessoas às vezes me agrediam, era difícil. Te agrediam de que maneira? Dizendo assim, me chamando de piolhenta, de suja, vai tomar banho. Sabe, eu me lembro que eu fui gravar com Fontoura um documentário na cidade, na Avenida Rio Branco, e eu estava numa Kombi, enquanto eles estavam ajeitando a luz, e começou a juntar gente, e as pessoas começaram a gritar, me chamar de piolhenta, de não sei o quê, e era difícil. Que loucura! Você é linda! Aquela imagem de mundo novo, né? Linda, linda, impressionante. Mundo novo e nada mais será a mesma coisa. E não foi. A que você atribuiria, Gal, esse permanente sucesso que vocês quatro, afinal, conseguiram? Caetano, Betânia, Gil e você. Vidas profissionais que se separaram depois, mas vocês são até hoje. Onde você acha que reside o sucesso? Qual é o mistério? Eu não sei lhe dizer. Bom, eu acho que existe alguma, existe uma harmonia. Eu sou uma pessoa espiritualista, né? Eu acho que existe uma conexão espiritual entre nós. Isso, sem dúvida, existe, porque a sensação que eu tenho de conhecer Caetano, por exemplo, é muito, parece que eu conheço ele há muito mais tempo do que, na verdade, eu conheço. Tem uma intimidade, assim, estranha, que me parece uma irmandade que vem de outros lugares, outros tempos. E essa coisa de fazer de sucesso, eu acho que é porque a gente tem ganho, a vontade de trabalhar, tesão para trabalhar, fazer as coisas. Ninguém perdeu a vontade de fazer coisas novas e de fazer coisas novas. E, então, eu acho que as pessoas estão ávidas, os jovens estão ávidos de coisa boa, coisa nova. E o tropicalismo influenciou essa nova geração toda, sem dúvida nenhuma. Totalmente. A partir de vocês, eu acho que vocês, o tropicalismo, deu chance ao experimentalismo. Você concorda? Acho. Experimentou-se a partir de vocês. Isso. E agora você está experimentando novamente, não é isso? Experimentando tudo o que faz parte da minha vida, porque esse trabalho é totalmente coerente com a minha história. Não tem nada... Está tudo certo, é tudo redondo. E o show... Explica. Por que é coerente com a sua história? Por quê? Eu, por causa de tudo que eu fiz nos anos 60, na época do tropicalismo, do exílio de Caetano e Gil, eu trabalhei com música eletrônica, embora com uma estética diferente, mas de uma forma ousada e, às vezes, agressiva, usando o grito como expressão. Então, eu que vim de uma influência radical de João Gilberto, onde cantar com aquela voz pura, afinada, melódica, para mim era o mais importante, já foi. Eu achava que isso é que... Eu era muito radical na época da Bossa Nova, quando eu gostava de João e poucas coisas. Entendeu? Depois, o próprio tropicalismo me modificou, me modificou. Eu passei a gostar e a ver outras coisas, e a absorver e encarar uma transformação. Abriu-se para outras coisas. Exatamente. Para o novo. Muito bom. Estou te achando ótima. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com a cantora Gal Costa. Daqui a pouquinho nós voltamos. Até já. De frente com o Gabi Estamos de volta e de frente com a cantora Gal Costa. Aí, Gal, você, voltando a essa sua fase deliciosa de sucesso de novo e em uma outra geração, você foi aplaudida... Aplaudida, não. Em Belo Horizonte, você foi ovacionada de pé por dez minutos. Você sabe que é verdade que brasileiro aplaude pouco? Você sabia disso? Eu sei. O Fagundi estava me falando outro dia que é contado. Claro, é um homem de teatro. Ele falou, olha, e é um homem de sucesso. Ele falou, dá para contar no cronômetro, no relógio, você corte. Eles aguentam uma cortina fechada, 15 segundos, 30 segundos estourando e não mais. E, realmente, um amigo meu francês foi um dia ao teatro comigo e falou assim, como aplaudem pouco aqui no Brasil, você ser ovacionada por dez minutos é muita coisa. É verdade. Isso te toca em que nível? Você chorou, não? Não, eu não chorei, mas me deixou muito emocionada, muitíssimo emocionada. Por isso que, quando a gente sai do Brasil e vai cantar, na Argentina, por exemplo, que é um público quentíssimo, você fica... Você sai do palco, é uma loucura. É mais que aqui? É muitíssimo. Eles aplaudem bastante? É muito aplauso. Entendeu? Em outras cidades também, na Europa toda. E a gente fica assim, porque a música brasileira é respeitada fora do Brasil. Mas eu acho que o brasileiro aplaude pouco, mas eu não tenho o que me queixar, não. Não, eu sei que não, eu sei que você não tem. Mas é curioso, porque eu nunca tinha visto com os olhos que o Fagundes me ensinou a ver agora. E é isso mesmo, ele aplaude. Não quer dizer que não goste, gosta muito, mas aplaude pouco. É preguiçoso para aplaudir, eu não sei como é que é isso. É, eu acho que talvez falte ao Brasil, não falando do público, mas assim, você vê que o americano, ele jamais vai vaiar um produto, entre aspas, um cantor ou um compositor, que é um produto, que seja deles. Eles vão aplaudir. Aqui no Brasil é possível que as pessoas vai, ou é incrível como, às vezes, a própria imprensa desvaloriza um artista brasileiro frente a um estrangeiro, ou mesmo em alguns momentos. Eu acho que o Brasil tem que ter orgulho dos seus produtos, dos seus artistas, de tudo, dos seus, enfim, das pessoas de mídia, dos seus talentos. Eu acho que o Brasil não tem, é uma coisa cultural, eu acho. Eu acho que o europeu, o argentino, eu acho que o americano tem isso muito mais do que o brasileiro. Você cantou muito nos Estados Unidos, canta ainda nos Estados Unidos. Quando eu falo cantar nos Estados Unidos, é cantar para americano. Você fez temporada no Blue Note e tudo. Fiz. Você é uma mulher reconhecida nos Estados Unidos? Sou. Sou, sim. E apreciada. Sou, sou reconhecida, apreciada. Fiz muitas coisas com o Tom também. Com o Tom Jobim. Com o Tom Jobim, eu fiz shows com ele. E essa temporada que eu fiz no Blue Note, era americano que ia. Americano e europeu, estrangeiro, que porventura estava lá, brasileiro também, mas muito americano. Então, eu tenho um público americano que gosta de mim, cativo, e que conhece, compra os meus discos. Eu gosto muito de cantar lá. Gal, nessa sua fase neo-jovem, você acha que parte dessa sua vitalidade veio de seu filho, Gabriel? Mudou sua vida a partir da adoção do Gabriel? Mudou. Eu acho, eu não sei se parte veio disso. Eu acho que parte... Eu acho que eu tenho essa coisa. A minha idade cronológica não tem muito a ver com a minha idade espiritual, mental. Eu não me sinto com a idade que tenho. Eu me sinto realmente mais jovem, entendeu? E é claro que o Gabriel me trouxe, me rejuvenesceu. Ele é um filho lindo, é um filho que eu sempre sonhei. Ele chegou para você com cinco anos... Com quantos anos? Um ano e oito meses. Um ano e oito meses, ele agora está com... Sete. Achei lindo. Primeira vez. Dono do seu nariz, meio malcriado, já bateu comigo ali. Eu gostei. Mas foi uma resolução... A adoção foi uma resolução difícil para você até chegar a ela? Não, não. É que a minha mãe sempre me pediu para adotar uma criança. Eu acho que ela meio que intuía, porque eu nunca engravidei, estranhamente, nunca engravidei. E nunca engravidei porque eu tinha as trompas obstruídas e aí não deu para ter filhos. E ela me pedia para adotar. Eu acho que ela já intuía isso. E, em um determinado momento, sim, num estalo, eu resolvi adotar uma criança. Não houve uma razão específica para isso? Não, não houve uma razão específica. Houve um estalo, assim. Talvez isso já tivesse guardado aqui em mim. E foi maravilhoso. Foi um processo difícil. A adoção, porque disseram que eu furei fila, eu não furei fila. Enfim, aquela história que não vamos nem tocar no assunto, mas Gabriel é meu filho. Adotado onde? No Rio. No Rio. E ele é um menino maravilhoso, totalmente do bem. Uma criança inteligente, musical. Ah, ia perguntar. Muito musical. Acho que não ia ter jeito. Você canta em casa? Eu canto muito, não. Mas ouve música muito? Também não? Eu estou viajando bastante. Eu não estou ainda... Eu estou morando aqui, mas ainda faltam... A minha casa está sendo preparada. Está confortável, mas ainda faltam algumas coisas. Eu ouço música, mas no iPod... Bom, e ele, você percebeu que ele era musical, por quê? Porque no carro, o som ligado e ele ouvindo música, um cantor qualquer cantando, americano, ou seja, ou em português, e ele ouve aquilo e o cara faz um trejeito qualquer, ou... Aí ele faz igual. Ele tem a capacidade de sacar esses pequenos detalhes e fazer igual. Ele sabe, ele percebe, entendeu? E você gostaria que ele fosse músico? Eu gostaria que ele fosse um músico, um compositor, um grande cantor, ou alguma... Eu quero o melhor para ele. Eu quero que ele seja grande. Vocês são muito grudados? Somos. Somos, somos. Ele é muito apegado a mim, eu sou muito a ele. E a gente se parece impressionante. Ele tem coisas minhas. É uma loucura. Que tipo? Que tipo? Coisas pequenas, assim. Quando eu era criança, eu tinha determinadas atitudes que ele também tem. É engraçado isso. E eu dizia, nossa, como ele se parece comigo. Você está dizendo que acha que tinha que ser. Era isso mesmo? Esse encontro tinha que se dar? Eu acho que os encontros não são por acaso. Os encontros têm que ser. E eu não acredito em acaso. Isso é uma coisa... Você é mãe de preparar a lancheira, olhar se a lição está feita ou nem tanto? Não, faço o dever de casa com ele. Junto? Faço, junto. Você é sempre assim, Gal? Ou às vezes você fica brava? Não, eu sou brava. Ah, é? Não, às vezes eu sou brava. Não é não. Agora eu digo não. No início eu dava tudo para ele. Depois eu comecei a dizer não. Não. Um só. Não. Não. Um. Não. Eu sei dizer não. E castigo? Eu não sabia dizer não quando eu era mais nova. Hoje eu sei dizer não para as pessoas e não para o meu filho. Quando é que você começou a dizer não para as pessoas? Eu estou imaginando que é no profissional isso. Ah, faz tempo, faz aí, bota aí, uns 15 anos. Antes disso eu não sabia dizer não. O Cal, sabe uma outra coisa que eu acho que você passou a fazer com muita naturalidade? Da entrevista. É verdade, hoje eu venho, eu me lembro, a primeira entrevista que eu fiz com você, vou confessar aqui em público, que eu sou muito tímida. E eu tinha medo de lhe dar entrevista, que eu achava que você era, assim, primeiro uma mulher muito, culta, inteligente, mas você tem uma firmeza, assim. Eu dizia, nossa, e eu, é, aquela timidez, e eu vim aqui, você incentivou, e eu vim e foi tão boa a entrevista, você é tão do bem, você é do bem. E quando o pessoal me chamou para vir aqui, me deram um recado, eu falei, eu vou, Marília é totalmente do bem. E tem uma coisa, hoje eu vou a qualquer entrevista tranquila, eu não tenho medo de nada. O que que mudou? Eu acho que eu mudei, eu amadureci, eu fiquei mais tranquila, sabe, macaco velho? Bom, alguma coisa a maturidade tem que nos trazer, não é? De muito bom. Pois é. Pelo menos isso. Envelhecer. É a única palavra que a gente tem aí. Tem sido uma... Um saco ou um bom motivo para reflexão? Eu acho que é um bom motivo para reflexão e eu acho... Que é um saco também. É um saco também, não é fácil envelhecer, juventude é maravilhoso ser jovem, você tem aquela pele maravilhosa, aquele vigor, mas também é bom você ganhar maturidade e ter o espírito jovem. Acho que o importante é você ter esse espírito jovem, gostar. Foi uma delícia quando eu fiz o Black to Black, porque depois o meu camarim foi invadido por uns jovens que eu não conhecia, acabei conversando, entrou com uma pessoa que nós conhecíamos e foi muito bom você ver aquela garotada falando do jeito que a gente falava. Pô, esse bagulho de música é muito bom, cara. E eu conversando ali com eles, eles adoravam o show, adoram o meu trabalho e tudo, era uma delícia. Você fica vendo aquilo, você fica vendo aquela coisa linda e você se revê ali, é muito bom, é uma troca de informação, energia, memória. É o que move o mundo. Peraí que nós estamos terminando o segundo bloco de frente com essa glória, Gal Costa. Gal Costa, até já. Estamos de volta de frente com a cantora Gal Costa, que nos anos 80 posou nua. É, eu posei. Para você era muito natural, não era? É, foi natural. Eu acho que foi muito bonita a matéria, discreta. Eu acho que eu gostei de ter feito. Depois teve aquele acontecimento no palco, você em cena, solta-lhe o seio para fora e aí foi só o que deu em todos os jornais, revistas e tudo no dia seguinte. E focaram nesse assunto, porque o show era lindo. Era o do Gerald? É, ele foi dirigido por ele, tinha a direção musical com uma banda espetacular, a direção do Jaquim Morellenbaum e a direção do Thomas, a estética do show era linda. E focaram só no peito, né? E ficou aquela polêmica. Ô, Gal, você sabe, também peitos lindíssimos, não? Então, deixa eu dizer uma coisa, eu estudando a sua vida antes de vir para cá, passando de volta a matéria que eu conheço tanto, eu percebi que a minha memória musical, o que quer dizer que a memória musical de toda uma geração, passa consistentemente pela sua voz. É uma loucura, porque conforme eu ia lendo, relendo sobre seus discos e as músicas ali gravadas, eu ia ouvindo, olha que loucura, a sua voz cantando e interpretando cada uma delas. Você tem essa consciência de que você é a memória viva musical de toda uma geração? Tenho, claro que eu tenho. A minha geração toda é isso, tem esse significado. Eu tenho, tenho consciência, sim. Porque não é uma música aqui ou uma lá. São muitas músicas que você interpretou e que estão vivas no nosso ouvido, na nossa cabeça mesmo. É curioso isso. É muito bom saber disso. E você acha que isso também estava escrito em algum lugar? É uma pergunta séria. Eu acho que estava, estava escrito, que eu tinha que vir, que eu tinha que cantar, que eu tinha que ser o que eu sou. Você continua frequentando o Gantuar? Eu vou lá, frequento, sim. Quer dizer, você vive hoje em São Paulo, viaja pelo mundo, faz shows pelo Brasil, mas você tem uma obrigação religiosa de ir sempre à Bahia? Eu tenho um compromisso para sempre religioso com o Gantuar, mas eu não tenho obrigação de estar lá todo dia ou toda festa ou todo culto. Eu sempre vou... Para quê? Quando posso, para a festa de Obaloe, que é o meu orixá, é o que rege a minha cabeça, a minha personalidade, e a Ansan, né? Então, eu sempre vou lá no Lubagé. Esse ano eu não pude, porque eu tive um compromisso. Esses santos que regem a sua personalidade, a sua cabeça, eles representam o quê? Bom, vários têm... Os orixás representam várias... São elementos da natureza. No caso de Ansan, ela representa o vento, o raio, sempre são pessoas guerreiras, fortes, extrovertidas, desinibidas, e muito guerreiras. Mas você acabou de dizer que você é tímida. Não, eu sou tímida, mas quem rege a minha cabeça é o Obaloe, que é um orixá que o elemento dele é a terra, e ele também dá a cura, tanto dá a cura quanto a doença, e ele é dono da trilogia. Ele é um santo muito importante no candomblé. Ele é mais sério, ele é mais recluso. É bem como eu mesmo, ele é mais... Por que você deixou de viver na Bahia, de morar na Bahia? Bom, quando eu comecei a minha carreira, eu saí da Bahia. Todos nós tivemos que sair. Até Caíme teve que sair, porque era muito complicado fazer música e viver lá, que é, as coisas no sul acontecem mais, você estando perto de tudo. Então, depois que a minha mãe morreu, eu resolvi voltar a morar na Bahia. É, eu me lembro, aquela casa que dava ali para cima do mar e tal. É, depois eu saí daquela casa, fui para um apartamento, também de frente para o mar, com uma vista belíssima, e eu fiquei dez anos na Bahia. Morei dez anos na Bahia. E aí, eu comprei um apartamento aqui, já havia comprado, há quatro anos atrás, e eu resolvi morar aqui. Quando eu comecei a trabalhar, a fazer esse projeto, eu disse, bom, não vai dar para ficar aqui, porque só da Bahia até São Paulo são duas horas e meia de voo, fica tudo muito longe, cansativo, a gente fica distante, e eu resolvi vir para cá. E estou morando aqui, eu estou adorando morar aqui. Eu vou falar de um assunto que eu não sei se você gosta de tocar nele, mas é que, enquanto estava falando, eu me lembrei. Que você tem essa carreira extraordinária de sucesso, eu já falei, você é a nossa memória musical, mas você, no auge do sucesso, e sendo sempre o talento que é, que tem, você teve um show que você abriu e fechou, em seguida, durou isto. Eu acho que, em anos 1980, teve um show seu que a crítica te fez fechar o show. Ah, eu já sei o que foi. Um show dirigido pelo Guilherme Araújo, logo, em seguida, ao Gal Tropical, que foi um grande sucesso. Eu fiquei um ano e dois meses em teatro no Rio de Janeiro, depois fiz uma turnê pelo Brasil, e aí Guilherme Araújo dirigiu o Fantasia, onde a maioria das canções eram inéditas, muitas do Caetano, que ele compôs para esse trabalho. Era uma direção muito ambiciosa do Guilherme Araújo. Tinha dançarinos, tinha milhares de coisas. E o que aconteceu foi o seguinte, uma coisa que eu nunca falei em público e que eu vou falar agora. Na época, foi no Canecão. Na época, o Canecão tinha comprado um som novo para casa. E tinha alguém lá, da equipe deles, da família deles, que queria fazer a mesa, fazer o som. E esse som foi... Esse show foi produzido pela parte musical, pelo Guto Graça Mello, e o Mug, que era um grande... Lembro do Mug, agora mora em Los Angeles. Mora em Los Angeles. Era o técnico. E era uma banda imensa, do Lincoln Olivetti, que também era uma banda que a imprensa não gostava, mas muito talentosa, maravilhosa. Eram muitos músicos, 14 músicos no palco. E aí a gente ensaiou o som, três dias seguidos, com muito cuidado, muito esmero. E, no dia do show, os músicos foram passar o som, e eu não fui. E estava tudo pronto, todo mundo foi para casa, tomar banho e se preparar para vir, para ir para o Canecão fazer o show. Então, quando o Mug me contou, quando ele chegou em frente à mesa de som, ele viu que estava tudo desmarcado. Tudo errado? Tudo, não, desmarcado. Porque eles põem aquelas marcas. Pedal, bateria, voz, guitarra. Estava tudo desmarcado. Ele falou, bom, mas eu lembro. Alguém mexeu aqui. Mas eu lembro, mais ou menos. Então, vamos fazer. Na hora que começou o show, que ele foi puxando os instrumentos para equalizar, equilibrar o som, ele tomou um susto, porque não só mexeram ali, mas como trocaram os canais. Trocaram os fios. Ou seja, o que ele pensava que era a minha voz era o bumbo da bateria. O que ele achava que era o trompete era a guitarra. Trocaram todos os canais. Ou seja, foi uma sabotagem. Sabotagem ou incompetência? Sabotagem. Essa é a palavra. Sabotagem. Eu nunca contei isso na imprensa, porque, sei lá, não queria. E aí, as primeiras quatro músicas do show foram um desastre. Um desastre. Ele desesperado, tentando equilibrar. Então, a imprensa caiu de pau, sem dó, de uma maneira cruel. É muito, foi muito... Eu me lembro de você ter ficado muito maquada na época. Não, mas eu não parei. Eu não tirei o show, não. O show... Nessa época, para você ter ideia, eu fazia análise. O meu psicanalista me ligou e foi na minha casa conversar comigo. Ele foi na minha casa, eu morava na Barra da Tijuca. É, Elis Regina me ligou. Elis era muito carinhosa comigo, eu não tinha nenhuma intimidade com ela, não convivia com ela, mas ela tinha roubos de carinho, me ligava, me dá força, me ligou. E eu continuei com o show, né? Eu continuei com o show. E aí, Máriozinho Rocha, que era até então produtor musical da Philips, que hoje é Universal, disse assim, vamos gravar o disco. Tem músicas maravilhosas. E aí nós gravamos. Gravamos logo o Festa do Interior. O resto é história. Ele foi ao show com o dono, o Bamba Banda, a Rádio Cidade, que na época, no Rio de Janeiro, era a rádio número um. E foi com ele aí, o cara falou para o Máriozinho, disse assim, rapaz, essa música é um hit, o Festa do Interior. Até hoje. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. O Máriozinho me pegou, no dia seguinte me levou para o estúdio, nós gravamos o Lincoln Olivetti, melhorou o arranjo, incrementou o arranjo. Gravei, ele soltou nas rádios. Foi um hit, começou a estourar em primeiro lugar nas paradas. Aí eu já estava para sair do Canecão mesmo, era a programação. E aí começou a encher, 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 encher de gente, mas eu já tive que sair. Mas aí eu fiz um outro show dirigido por o Ali. O Ali Salomão. E foi um grande sucesso também. Foi um luxo. Você sabe que esse... Sabe por que é um hit até hoje? Quando o bailinho do Rodrigo Pena ainda era uma coisa pequena, lá no Rio de Janeiro, ele me convidou para ser DJ um dia. Eu falei, eu não sei ficar aqui fazendo as coisas, mas eu faço a lista de músicas com você. Falei, quero fazer uma coisa só brasileira. E quando é que o salão pegou fogo? Festa do interior, você cantando. Que loucura. Estamos falando agora, estou falando de final da primeira década de 2000, entendeu? Uma loucura. Gal, você nessa época, agora já que estamos aqui conversando muito honestamente, você é essa pessoa séria e um pouco tímida. Você não passou pelas drogas no tempo do desbunde? Eu experimentei, mas nunca me viciei em nada. Mas era bom? Você se deu bem ou não? Olha... Ou fez muita bobagem? Não, não fiz bobagem. Eu experimentei uma vez, assim, um quarto de um LSD. Um quarto de um LSD. Porque antes era uma pílula. Eu tinha medo. Medo, medo, medo total. Você era louca. Você acha que eu tomaria uma pílula inteira? Jamais. Não, eu estou dizendo porque antes era uma pilulona mesmo. É, mas eu nunca tomei a pilulona. Eu tomei um quarto. Foi maravilhoso. Nossa, que delícia. Era um amor que eu sentia. Pela vida, por todos. Mas aí na Ilha de White, eu estava lá, e todo mundo estava tomando. Eu experimentei. Nossa, foi uma bad trip terrível. Eu nunca mais, na minha vida, não quero nem ver. Então, talvez tenha sido uma sorte ter tido uma bad trip. Não, eu não foi... Estou dizendo uma sorte. Não foi sorte porque, de repente, você gosta muito e fica lá. Porque eu tenho medo de tomar. Eu tinha medo de tomar. Eu não tomaria, assim, de experimentar. Eu tenho medo de qualquer coisa que me tire muito do meu centro, entendeu? Eu não gosto de nada. E o que é que você tem feito para se divertir na vida? Fazer show. É isso? É a música que é a tua vida mesmo? É, e meu filho. E meu filho. Eu saio com ele, levo ele ao cinema, ao teatro. Sim, mas aí é por isso que você está tão jovem. Cinema infantil, teatro infantil. Eu vou nas reuniões de paz, me comunico com as mães, os colegas deles. E quando você vai à reunião de paz, fingem que você não é famosa? É isso? Não, às vezes as pessoas não chegam muito perto, ficam meio com medo. Na primeira reunião foi muito engraçado, porque não aqui em São Paulo, mas em Salvador, quando meu filho estudava, na primeira reunião todo mundo ficava assim. E teve uma hora que eu falei, olha, eu não sou um ET, eu sou uma pessoa igual a vocês. Vamos conversar. Eu tive que me colocar assim para poder... Porque, às vezes, é uma barreira, não é? Aqui em São Paulo, não. Paulista é... Oh, eu gosto de você, você... Já abre de uma vez. Já diz lá o que adora. Não fica fingindo que não conhece e tal. Aquele cumprimento. É, mas às vezes tem uma timidez, tem uma coisa... Às vezes tem. Não, mas timidez é uma coisa. Agora, bancar, ser blasia com gente conhecida, você sabe quando você fala, ah, ok, então tá bom. Então, ficamos assim. Vem cá. O projeto mais próximo é? Bom, ainda tem recanto por muito tempo. Claro. Está começando. Espera aí, que nós estamos terminando o terceiro bloco. Hoje, de frente, com Gal Costa. Nós voltamos daqui a pouquinho para o Bate-Bola Jogo Rápido. Até já. De volta de frente com a cantora Gal Costa. Já recebemos um aviso que temos que fazer um Bate-Bola, tipo, foi, gol, entendeu? Vamos lá. Tenho raiva quando? As pessoas não são profissionais. Ser mãe? É uma coisa transgressora, inovadora. Um sonho? Ainda fazer muitas coisas. Muitos shows, muitos trabalhos, muitos projetos. E um medo? Medo da morte. João Gilberto? Grande ídolo, grande referência. Maria Bethânia? Grande cantora, grande voz, grande personalidade, amiga. Ter paz é? Estar bem com os amigos, com as pessoas, no trabalho. Harmonia, harmonia. Ser harmônico. Minha voz? Minha vida. Ainda quero fazer? Ih, tanta coisa. Eu quero fazer um show para a garotada maravilhoso. Gratidão? Reverência, agradecimento. Gal por gal? Eu sou uma pessoa muito simples. Pura, fácil, tranquila. Meu maior defeito é? Gostar de comer. Bem-vindo ao universo dos pecadores. Minha linda, muito obrigada. Que alegria com esse teu sucesso. Que bom. E a gente se vê aqui no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 E aí Tchau.